Ela vai chegar aqui e vai parar Olha só, ela fica bem próxima Não tem como furar a madeira de um lado para o outro, certo? Olha como ficou bacaninha Vocês vão pegar e fazer isso Não vai ter como furar a madeira Porque ela não chega a encostar aqui nessa outra madeira aqui Fala galerinha, tudo bem? Eu estou montando uma cozinha planejada Eu fiz todos os recortes das madeiras com a circular Quando chegou na parte de dobradiça Eu comprei essa peça para estar fazendo os furos da dobradiça E a dobradiça é essa daqui Olha só, uma boa dobradiça, né? Mas em questão não estou conseguindo fazer o furo Então me veio na cabeça de eu criar uma ferramenta Para eu conseguir acertar o furo certinho das dobradiças Olha o que está acontecendo, pessoal Eu não estou conseguindo O furo tem que ser preciso para pegar aqui E é bem no cantinho aqui Mas primeiro eu estou fazendo outros testes Com essa ferramentinha aqui que eu comprei para estar fazendo o furo Vocês percebam que eu coloco ela certinho Está certinho Quando começa a furar Olha só Ela está dando uma tripicada e não está fazendo o furo corretamente Olha novamente Ó, o furo está ficando todo, todo desigual Vamos para mais um Olha só Realmente não está dando certo Então olha o que eu pensei Eu peguei essa madeira aqui Certo Vou fazer Colocar essa parafusadeira Bem aqui Então para mim conseguir colocar essa parafusadeira aqui Eu preciso cortar ela Então é isso que a gente vai fazer agora Olha só Irei cortar ela aqui Aqui ó, cortei três madeiras Certo O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um caixote para a cabeça parafusadeira Seria bom se fosse uma furadeira Mas no caso eu só tenho duas parafusadeiras Então eu vou fazer esse caixote Para estar colocando essa parafusadeira dentro E dar um jeito dela alinhar certinho Para estar fazendo o corte Para estar fazendo a furação precisa Porque Como lá vai ser portas novas Não pode acontecer isso aqui Certo Então eu tenho que fazer certinho Para não acontecer isso Então vamos fazer aqui a furação Eu vou fazer a furação O CIMDF Se eu colocar Olha só Vou até mostrar a vocês Para não ter dúvida Se eu colocar o parafuso Diretamente no MDF Ele vai acontecer isso Ele irá rachar Mas tem outra maneira De a gente colocar o mesmo parafuso No MDF E não estar rachando A gente vai usar Deixa eu procurar aqui E ver se eu acho Esse parafuso Ele é de 4,5 milímetros Certo Eu comprei uma broquinha De 3 milímetros E é com ela Que eu vou fazer a furação Inclusive vou usar A própria parafusadeira Que eu irei Prender ela lá Olha só Como que eu vou fazer aqui A caixinha para ela Eu sei que essa caixinha Vai me ajudar bastante Porque eu acho que não vai Acontecer o que está acontecendo aqui Eu preciso deixar o parafuso retinho Porque eu estou pensando Em fazer outra caixa por fora Para essa daqui correr Por dentro da outra caixa Então eu preciso deixar assim Retinho Olha só Vamos lá tentar fazer essa caixa Certo? Essa primeira eu já coloquei Agora vou fazer a medição Para estar colocando aqui Vai ser desse jeito aqui Então agora vou fazer a medição Para já pôr essa outra aqui Certo? É preciso que ela fique bem apertada Para que a parafusadeira não fique Querendo escapar De dentro da madeira Agora já vou pôr na mesma largura Certo? Agora vou fazer o teste Se a parafusadeira entra Olha só Ela ficou bem apertada aqui Agora eu preciso fazer Uma que encaixe aqui Certo? Então vou fazer uma que encaixe aqui E outra aqui atrás Para poder prender essa parafusadeira Realmente bem A caixinha aqui já está no ponto Como eu falei Então a gente coloca aqui A parafusadeira Olha só Ela dá o encaixe certinho É necessário Fazer uma madeira igual a essa Para dar encaixe aqui Certinho E vem Faz essa furação aqui Que eu fiz com essa broca aqui E depois alarguei ela Para que dê Certinho Para passar a ponta da parafusadeira Certo? Ou da furadeira Só que para mim conseguir fazer essa façanha Eu não vou conseguir Colocar essa peça Depois que eu parafusar Essa pecinha aqui Certo? Então como que eu vou fazer Para colocar essa peça aqui? Olha só Coloco primeiro ela aqui Confiro Se o furo que eu fiz Ficou da largura correta Para que ela gire Sem estar pegando na madeira Certo? Venho Coloco aqui a parafusadeira Faço isso Já aperto completamente Então está rodando normal já Certo? Coloco ela de volta aqui Olha só Aqui Eu venho Faço o que? Faço o mesmo procedimento Tem que colocar aqui Retinho Os parafusos Preciso ficar todos Para dentro também Coloco ela retinho aqui Aqui eu vou parafusar Com o parafuso menor E aqui eu confiro Se ela não está passando Nem um pouco Não pode passar Nadinha Na verdade Eu nem sei Se vai dar certo o projeto Mas a gente já tem que ir Tendo cautela Antes de iniciar o projeto Então aqui está retinho Não tem perigo De estar pegando aqui Certo? Agora aqui Como eu já fiz a furação Eu venho e faço isso De um lado Do outro Ela tem que ficar fixa Desse jeito Certo? Agora Basta apertar aqui Ela está virando normal Certo? Agora a gente vai precisar Desse pedacinho de madeira Para quê? Para prender ela aqui Ela não pode ter movimento Certo? Ela tem que ficar parada Mesmo Então a gente vai fazer já aqui Também já fiz a furação Vocês podem ver que o MDF Não rachou Estou colocando um parafuso grande Olha só Outro parafuso aqui Certo? Está quase certo Só tem um erro aqui Eu vou mostrar qual que é o erro Para vocês Bem fácil Antes de eu colocar Essa madeirinha aqui Eu vou ter que fazer Dois furos nela Vou fazer um furo aqui E outro aqui Mas para que Esses dois furos Que eu estou fazendo Para que o nosso projeto Dê certo Eu achei Essa mola Bem velha Pode ver Usada Ela é bem velha Eu vou desamassar Esse pedaço Aqui Da mola E eu vou colocar Essa mola Aqui Confere se está na posição Correta A mola A mola está na posição Correta agora E eu vou colocar Ela para a parte De cima Aqui Aí vou pegar Aqui Esse alicate Já Vou dar um jeito De enrolar Essa mola Aqui Olha só Já vi Qual a distância Então vou enrolar A mola Prontinho E vou fazer Mais uma volta Aqui nela Para que ela Não venha Soltar Agora vou tentar Encaixar Essa mola Aqui Vamos conferir Se está na posição Correta Aqui Então vou encaixar Ela nessa posição Aqui É um projeto Que vocês vão usar As ferramentas Que vocês já tem Se tiver uma furadeira Coloca só A furadeira Aqui Faz a caixinha Certinha Para que ela Não fique Tendo movimento Olha só Agora Vou ter que Passar Essa mola Aqui Para ela Ganhar Bastante resistência Prontinho A mola Está passada Agora Eu venho E parafuso Aqui Certo Olha só Que jeito Eu fiz Desse lado Eu coloquei Dois parafusos E desse Eu pus um Bem no meio Para esses parafusos Não correr Sem controle Então aqui Nessa parte Ela está bem presa Mas olha Que ela é Normal Está girando E essa parte Aqui da mola É para que Lá no começo Do vídeo Eu falei Que eu teria Que fazer Outro caixote Então fiz Outro caixote Está aqui O caixote Um pouco mais largo Do que esse O que a gente Vai fazer agora Irá colocar ele Aqui Certo Olha só Esse caixote Ele tem que Fazer que Outro corra Dentro dele Tranquilo Olha só Agora Eu vou fazer Outra madeira Para que feche Esse caixote Aqui O interessante É que Depois vou ter que Desmontar outra vez Para poder Estar pôndo Esse caixote Aqui Diretamente Na Na bancada Eu vou fazer A bancadinha Também Certo Então vamos Fazer aqui Primeiramente Nós vai pegar A mola Vai encaixar Ela nessa Nessa parte Pronto A mola está passada Mas para que Eu quero Essa mola Para que Quando eu Faça esse movimento A mola Puxa Essa caixinha Para não Estar Ficando Lá E eu Estar correndo Risco De estar Errando na madeira Olha só O que a mola Irá fazer Vou puxar Ela Quando eu Solto A mola Faz que Volte Olha só Então até aqui Está certo Agora Eu irei Precisar Colocar Uma madeirinha Aqui Para que Não corra Para que A parafusadeira Chega aqui E ela pare Certo Então vamos Lá Colocar Já essa Pecinha Aqui Carretinho Para quando Eu fizer isso Ela volte Certo Então vamos Fazer aqui Um fio Para Prender Ela Para fazer Outro Aqui Vamos ver Se ela Ainda Continua Correndo Continua Correndo Olha só Soltou Ela Sobe Então agora Vamos Fazer mais Um aqui Para que Essa madeira Ela não fique Fique fazendo Isso Senão Ela vai Ficar Fazendo Isso E aí Não Fica Bom Um Parafuso Um Parafuso Um pouco Menor Agora Certo Então Essa parte Aqui Ela está Quase Finalizada Só Só Que Também Eu vou Pôr Mais Uma Madeirinha Aqui Para Que Aqui Não Fique Fazendo Isso Então Vou Pegar Essa Madeirinha Aqui Vou Colocar Ela Aqui Certo Mas Para isso Eu preciso Novamente Cortar Essa Madeirinha Então Já Vou Fazer Um Corte Aqui Agora Irei Prender Ela Aqui Bem No Final Irei Fazer Também Um Nesse Lado E Outro Aqui Aqui A gente Já Parafusou Mais Essa De Apoio Temos Essa E É Bom Prestar Atenção Para Ver Se A Madeira De Dentro Ela Fica Correndo Certinho Certo Por Último Iremos Fazer Essa Daqui Queremos Parafusar Ela Já Olha só Vamos fazer Desse Jeito Aqui Certo Essa Daqui Ela Vai Ficar Parada Aqui Vai Correr Mesmo É Só Essa Daqui É Que Vai Para Cima E Para Baixo Olha 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 só O movimento Que Ela Tem Certo Então Agora Eu Vou Parafusar Aqui A gente Já Fez A furação Aqui Também Certinho Aqui Também E Aqui Prontinho A nossa Peça Está Feita Já Olha só O jeito Ela Ficou Agora Vamos Fazer O teste Ver Se Realmente Ela Funciona Vamos Fazer O teste Aqui Se Ela Funcionar Aí A gente Dá Continuação Para Fazer A bancada Se Ela Não Funcionar A gente Para Por Aqui Mesmo Então Ela Vai Funcionar Desse Jeito Aqui Eu Irei Só Fazer Isso Olha Só O Furo Já Ficou Certinho Vamos Fazer O teste Novamente Vamos Fazer Aqui O Teste Agora Agora A gente Precisa Só Estar Colocando Ela Na Bancada E Fazer O Teste Realmente Se Vai Conseguir Fazer A furação Bem Aqui Próximo A furação Ela Tem Que Encaixar Essa Drobadissa Completa A broca Tá Certa Mas Ela Tava Fugindo Muito Ela Tava Fazendo Isso Olha Só O Jeito Que Tava Ficando Já Com Essa Peça Aqui Ela Já Adiantou Mais O Meu Lado Bem Mais Aliás Então A Peça Já Está Aqui No Ponto A A gente Conferiu Realmente Funciona Olha Como Que Ela Funciona Aqui Certinho Presta Atenção Aqui Ó Ó Soltou Aqui A mão Ela Vem Automática Olha Só Aqui Ainda É Só O teste Vamos Ver Como Que Ela Fica Vamos Fazer O teste Outra Vez Olha 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 Pessoal Agora Agora Vamos Fazer O teste Bem Aqui Como Se A Gente Fosse Encaixar A Dobradia Eu Vou Precisar Por Enquanto Eu Preciso Saber Aqui Onde Que É A Marcação Então Por Isso Mesmo Eu Preciso Fazer A Bancada Ó No Caso A Dobradia Só Vai Ser Aqui Então Vamos Lá Olha Olha Vamos Colocar Novamente Olha Só Ficou Perfeito O Furo Certo Agora Vamos Fazer O Teste Aqui Com A Dobradia Só Olha Só Aí Aqui Caso Eu Fosse Fazer Desse Jeito Só Bastava Vim E Parafusar Aqui Olha 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 Ficou Perfeita Só Com Essa Pecinha Aqui Ela Já Me Ajudou A Fazer O Que Eu Não Tava Conseguindo Fazer Aqui Com A Parafusadeira Solta Então Vamos Fazer Agora A Bancada Para Essa Invenção Vamos Ver Como Que Nós Vamos Fazer A Bancada Agora Vamos Fazer Aqui O Apoio Para Poder Encaixar Ela Do jeito A gente Vai Fazer Esse Apoio Cortei Duas Madeirinhas Do Mesmo Tamanho Dessa Vamos Fazer Desse Jeito Aqui Certo Olha Só Então Vamos Para Continuação Vamos Continuar Aqui Vamos Fazer Por Aqui Com Broquinha Para Não Estar Estrada Na Madeira Neste Caso Aqui Eu Vou Por Três Parafusos Para Que Fique Bem Resistente Desse Pode ir gravando tudo Sem fazer foto, tá? Agora irei colocar já a outra desse lado A outra Foi só vir assim E aí E aí E aí E aí E aí Aqui está no ponto Olha o jeito que a gente fez aqui, certo? Mas para que eu fiz isso daqui? Isso daqui vai ser o apoio dessa aqui Essa madeira está no ponto Então agora vamos ver como que eu vou conseguir prender essa aqui Vai ser bem simples Eu preciso retirar esses parafusos aqui outra vez Então vamos retirar esses parafusos Para que essa madeira aqui Ela possa sair E me dar acesso Esse lado aqui da madeira Essa daqui Mais ou menos Vamos pôr que uma porta tenha Toda essa grossura aqui Então a gente vai fazer só isso Olha só Colocou aqui Coloca bem no esquadro certinho Confere Agora Agora Iremos fazer isso Essa parte é a mais simples que tem Que é a de prender A madeira Olha só Nós precisamos prender Essa nessa daqui Para que fique essa altura Aqui certinho Tem que prender Para ficar bem preso Porque aqui vai pegar Força Certo? Então agora Vamos pôr mais um Parafuso aqui Para ficar bem resistente E mais outro Esses aqui É necessário Que ele Ele fique bem para dentro Para quando a madeira Passar aqui Ela não venha pegar Na cabeça desse parafuso Olha só Ela precisa Quando fizer esse movimento Olha só Agora vamos Colocar a madeira de volta Vamos parafusar ela aqui Também Vamos conferir Está tendo movimento Corretamente Então Essa daqui Ela já ficou Desse jeito Olha só E faltou os parafusinhos Aqui pessoal Também tem que pôr de volta Não vão esquecer não E aqui também Prontinho Então sempre que fizer isso Então essa parte aqui Está no ponto Novamente Olha só Vê se vocês conseguem fazer aí Agora A gente vai precisar Fazer a bancada Então a gente vai fazer a bancada Para depois pôr essa Diretamente na bancada Então vamos pôr essa Do ladinho aqui Na bancada Aqui ó Antes que eu esqueça Aqui são todo o resto de material Aqui era uma porta Aqui é outra Certo? É tudo o resto de material A gente não está usando nada novo Então para a gente estar fazendo a bancada A gente irá usar Mais essa porta aqui Aqui é outra porta Então o que a gente vai fazer agora? A bancada É necessário para fazer a bancada A gente ter um monte de resto de madeira aqui Mas é um monte mesmo A gente irá cortar essas madeiras aqui Que a bancada Ela precisa ter um rodapé aqui Para poder dar sustentação Então vamos já cortar aqui Vou marcar Vou marcar ela desse tamanho Vou marcar ela desse tamanho Vou fazer a furação aqui. Para furar. Aqui. Para furar. Agora vamos fazer desse lado do mesmo jeito. Vou colocar esse aqui. Para furar. 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 ela até chegar no local que eu quero aqui, olha só, aqui é o local desejado, ela não pode ficar muito distante, então eu ponho um calço aqui, caso eu queira fazer uma furação em outro lugar, o que eu faço? Então eu vou pôr uma madeirinha aqui, para eu vir fazendo essa regulagem, para quando eu encostar a porta aqui ela já dar certinho, aqui, para que eu consiga fazer isso, eu o que eu vou fazer também, eu vou colocar essa mesma madeira aqui, certo, e eu vou fazer um corte aqui, e outro aqui, vamos lá fazer a marcação, vou marcar aqui, e iria marcar também aqui, e vou conferir aqui, a primeira medida, a medida mínima, qual que vai ser, a medida mínima é aqui, então eu preciso cortar ela até aqui, assim, agora eu passo um risco aqui, outro aqui, certo, certo, então essa madeira ela vai, quando ela vir, ela vai entrar lá dentro, e a outra, a porta eu só vou encostar ela aqui, e aí já faz o furo certinho, então agora eu vou cortar aqui, aqui, feito o corte, agora vamos fazer o teste lá, olha só, certo, então aqui já ficou do jeitinho certo, agora vamos fazer o teste, como se essa madeira fosse uma cor, então baixei ela aqui, deu certinho, agora para que isso aconteça melhor, só na madeira de cima, e outro do outro lado, cada vez que eu mudar a função, eu serei preciso puxar esses dois parafusos no qual eu vou colocar agora, aqui eu vou prender esse, vai ficar bem fácil, só basta puxar esse parafuso e essa madeira já vai ter um movimento para vocês acertar direitinho aí, a largura aí do furo que vocês querem fazer na porta, então vamos fazer aqui, como se aqui fosse uma porta, certo, eu vou fazer a furação para esse tipo de dobradiça aqui, olha só, basta vir, encostar aqui, olha só, a distância que ficou, ficou na distância correta, certo, então a gente vai furanar os pontos mesmo, basta baixar, eu vou colocar aqui, no local correto, e aí vocês vão conferindo até chegar na altura que essa drogadiça aqui encaixa, é preciso ela encaixar completamente, olha só, eu só estou fazendo o teste pra vocês verem que realmente funciona, ó, vou levando aqui a altura, quem decide é vocês, vocês vão fazendo o teste aqui do mesmo jeito que eu vou fazendo, certo, e aí vai voltando, ó, olha só, tá quase chegando, ó, falta pouco, ó, vamos ver agora, olha só, falta muito pouco, essa altura aqui quem tem que decidir é vocês, foi mais um pouco, tem que ter cuidado para não atravessar a broca do outro lado, porque é muito, ó, fica um espaço muito pouco, e aqui, ó, a drogadiça deu corretamente, certo, eu não iria conseguir daquele jeito, deu um pouquinho de trabalho? Deu, mas compensa, se for com a furadeira, que ela tem mais força, é bem melhor, porque a parafusadeirinha, ela não tem tanta força, aí, se for na furadeira, você já pode usar exatamente ela, deixar, você está apertando o gatilho aqui, bom, galerinha, a bancada aqui está finalizada, para quebrar o meu galho, ela ficou boa, certo? Mas o que que acontece? Eu vou gravar outro vídeo, e vou fazer diretamente com a furadeira, fica bem melhor, pelo que eu estava vendo aqui, com a furadeira, fica 100% boa, e aí vocês só vão usar a furadeira, por que que na furadeira fica melhor? Porque basta ligar diretamente na tomada, e lá vai ficar funcionando direto, sem erro, mas olha o que que acontece aqui, ó, ela ficou, ó, bem leve, ó, ó, como vocês podem ver, ó, bem levinho, e aqui, ó, a broca irá furar, ela não vai estar aí estragando a madeira aí de vocês aí, ó, principalmente se pôr esse regulador aqui, olha só, esse regulador, ela vai chegar aqui, ó, e vai parar, olha só, ela fica bem próximo, não tem como furar a madeira de um lado para o outro, certo? Olha como ficou bacaninha, ó, vocês vão pegar e fazer isso, não vai ter como furar a madeira, porque ela não chega a encostar aqui nessa outra madeira aqui. Eu achei que ficou super boa, porque eu fiz ela para estar usando com parafusadeira, e aí fica muito ruim de estar apertando aqui o gatilho para estar utilizando essa bancada. Mas em questão de colocar a porta e fazer corretinho, vocês viram que ficou boa. Foi isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, vocês viram que foi dois caixotes um dentro do outro, olha como ficou legal para estar fazendo aí alguns serviços aí em casa aí, espero que vocês tenham gostado, se gostou não se esquece, se inscreve em nosso canal, não esquece de apertar o sininho para chegar na notificação sempre que tiver vídeos novos, e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho